Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Ele abençoe a toda a sua família. Mais uma vez estamos aqui juntos com o programa Não Desista. A mensagem que nós temos para você logo agora pela manhã é esta. Não desista, por pior que esteja a sua situação, por maiores que sejam os seus problemas. Por mais difícil que esteja a sua vida, não desista. Sabe por quê? Existe uma saída, existe uma solução, existe uma maneira de você ficar livre de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a angústia, de toda a tristeza, dos problemas que você tem enfrentado ao longo da sua vida. Você é uma pessoa que talvez esteja sofrendo com depressão, tem um familiar depressivo, ou o seu problema pode ser que seja outro tipo de doença. A depressão é uma doença da alma, mas pode ser que você tenha uma doença física. Talvez você esteja a fazer um tratamento contra um cancro, ou tem um familiar nessa situação. Você tem problemas familiares, brigas, vícios, muitas brigas dentro de casa, muitas confusões. Enfim, a sua vida tem sido atingida por vários problemas, mas existe uma maneira de você ficar livre. Por meio da fé, através da fé na palavra de Deus, você pode vencer, você pode conquistar. E é isso que vamos mostrar para você, porque melhor do que falar, é mostrar. Esse é o diferencial da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós falamos dos milagres e mostramos os milagres. Nós falamos que Jesus cura e mostramos as curas. Falamos que Ele prospera e mostramos os testemunhos de prosperidade. Por isso que você vê as multidões chegando à Universal. Exatamente por isso. Elas entram e veem os resultados. Elas sabem que aquilo que nós falamos realmente acontece, realmente se cumpre na vida de todos aqueles que creem. Daqui a pouco, você vai conhecer algumas histórias aqui no programa. A história, por exemplo, da senhora Elisa, que vai falar de um problema que ela viveu com um filho que era depressivo. Ela vai contar essa história. Inclusive, ele chegou a tentar o suicídio quando se lançou do terceiro andar do apartamento, do prédio. Daqui a pouco, ela vai falar sobre isso. Vamos conversar também com a Olga, que vai falar conosco lá da cidade de Lulé. E ela vai contar também os problemas que viveu. Ela que sofreu quatro anos de uma doença que não tinha cura para a medicina, tomava calmantes devido ao nervosismo. Tinha problemas espirituais via vultos. Daqui a pouco, você vai conhecer essa história. E outras histórias aqui na nossa programação. Tá bom? Eu vou colocar uma matéria aqui que fala sobre a depressão. Inclusive, o excesso de tempo gasto na tecnologia agrava a depressão. Há muitas pessoas que passam muito tempo, às vezes, em computador, em celular, em sites. Ela acaba sem perceber. Mas aquilo ali, de certa forma, vai agravando o seu estado depressivo. Vamos colocar essa matéria e eu já volto com vocês. Excesso de tecnologia pode levar à depressão. Esta é uma afirmação que dá que pensar e, por muito que admire até os mais céticos, é mesmo verdade. Vivemos numa sociedade cada vez mais exigente, mais comunicacional e, definitivamente, mais tecnológica. Não há uma criança sem um smartphone na mão e com conhecimento suficiente para mexer no computador, num tablet ou qualquer outro aparelho digital. Hoje, tudo está a mais intuitivo e a pensar no utilizador que não quer perder tempo. Contudo, com uma rotina rodeada de ecrãs e tecnologia, a vida real ganha outros contornos e acaba por ficar num outro plano. Segundo um estudo realizado na Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos, o uso exagerado de smartphones é já comparável à dependência da droga. Na amostra estudada, 135 alunos foram questionados sobre a utilização da tecnologia no dia a dia e concluiu-se que os alunos que utilizavam com maior intensidade os seus telemóveis e plataformas digitais apresentavam também níveis elevados de sensação de isolamento, solidão, ansiedade e depressão. O uso abusivo da tecnologia afasta naturalmente o contacto social e, sobretudo, o contacto cara a cara. Não é tido em conta em termos sociais, mas é já um critério bastante analisado por psicólogos. Estamos a falar cada vez de uma forma mais digital e cada vez menos real. E a tudo isto está, obviamente, ligado ao surgimento de patologias e transtornos. Tudo devido a esta falta de socialização real. Mas não é estranho a evolução da tecnologia, que deveria ser bom para a sociedade, ser uma das principais causas do surgimento da depressão? E nós vivemos numa época em que as pessoas estão cada vez mais conectadas às redes sociais e, para quem sofre com depressão, isso aí vem agravar ainda mais a situação. Bem, eu quero colocar à disposição de todos o nosso telefone para você que quer desabafar, contar os seus problemas, você que quer uma ajuda, marcar uma consulta, um atendimento. Nós temos a nossa central de atendimento à disposição de todos. Se você ligar agora mesmo, não para simplesmente incluir o nome na oração, não. É para buscar um atendimento. Você que está com depressão, está a viver um problema grave, você já não sabe mais o que fazer. Então você tem aí os pastores prontos para te atender. Eles estão ali à disposição para dar um aconselhamento, para dar uma atenção a você, para orientar no que você deve fazer. É só você ligar para o 21 836 80 08. Temos ali o pastor Jonas e outros pastores. Bom dia, pastor Jonas. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Nós já temos aqui, bispo, alguns pedidos de oração. Pessoas que ligaram pedindo ajuda porque não sabem o que fazer. Ligou a senhora Olinda de Hermesinde e pede orientação e ajuda pela família. E eu gostaria de falar com você que acompanha esse programa todos os dias. Eu sei que tem pessoas que todos os dias você está conectado, mas você precisa de ajuda, mas tem medo, tem vergonha. Agora eu gostava que você pegasse o seu telefone e ligasse para cá. Pouco importa onde você está. Talvez você está com problema família grave. Talvez você está com problema de saúde grave. Daqui de Portugal, da Europa, Bélgica, Bruxelas, Suíça, em Genebra. Onde você está agora? Talvez você tenha muitas situações e você não sabe mais o que fazer. Nós não estamos aqui para outra razão. Se não, lhe ouvir, lhe ajudar e você vai se levantar. Em breve você vai ser também mais um fato de que testemunha a grandeza desse Deus, bispo. Muito bem. Então você já pode entrar em contato conosco, tá bom? Bem, nós temos aqui o pastor Pedro que vai conversar agora com a senhora que está aqui conosco nos nossos estúdios. E ela vai contar, a senhora Elisa, pastor Pedro, ela vai relatar os problemas que viveu em casa, os dramas que viveu, inclusive com o seu filho que era depressivo. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Senhora Elisa, como é que é então a situação da senhora? O que aconteceu na sua vida que levou a senhora a sofrer? Pastor, começou pela minha separação. Porque o meu casamento terminou. Tivemos problemas, eu e meu marido tivemos problemas, meu marido tornou-se agressivo e chegamos ao divórcio. Com essa situação, a nossa condição financeira mudou bastante. Tanto eu como o meu filho entramos em depressão. Só que eu, como era o pilar da casa, eu tive que ter forças para ajudar o meu filho. O meu filho chegou a um estado tal que isolou-se. De repente, de um dia para o outro, o meu filho deixou de ir à escola. Ele não conseguia entrar na escola, ele não conseguia estar no meio dos colegas. Eu no início até pensava que tinha havido algum problema dentro da escola, que alguém tivesse agredido ou tivesse provocado essa situação. Mas não, o problema era interno, era interior. Ele simplesmente não conseguia estar no meio da multidão. Só que eu não percebi isso na altura. Não sabia que ele estava com depressão. Não me apercebi dos sinais que ele foi apresentando. A depressão em você se manifestou de que forma? Era muita tristeza. Era muita tristeza porque eu não sabia o que fazer da vida. não sabia como resolver as situações. Fiquei sozinha com uma criança, com um jovem, um adolescente. E foi complicado. Um divórcio é sempre complicado. Principalmente quando há filhos no meio, não é? E foi o que aconteceu. E eu tive que ocupar o lugar do meu marido. Portanto, passei a ser mãe e pai, a suportar as despesas todas da casa. E eu própria não sabia o que fazer. Existem muitas pessoas que quando estão nessa situação, mesmo tendo filhos, ela pensa em se matar, acabar com a própria vida. No seu caso, você falou que o seu filho lhe deu forças. Mas esse tipo de pensamento também lhe vinha à cabeça? Vinha à cabeça. Nunca tentei. Eu própria nunca tentei. Mas porque eu sabia que não devia. Mas... Mas a vida não tinha muito sentido também para você? Não, não tinha. E eu procurei ajuda. E onde eu procurava ajuda, eu não encontrava. Porque eu sabia que aquilo não era uma situação normal que estava a acontecer. E o meu filho chegou a um estado tal que ele deixou de se comunicar, deixou de falar, deixou de sair à rua sozinho. Saía sempre comigo. Ele, para ir a qualquer lado, tinha que ir comigo. Já ele tinha, já era quase adulto. Andava de mãos dadas comigo na rua. Porque havia o risco dele tentar qualquer coisa. Contra ele próprio ou contra outra pessoa. Porque ele ficou transformado. Meu filho ficou transformado. A situação foi tal porque nós mudamos de casa. Porque aconteceram várias situações. Perdemos, tivemos perdas. Então, tudo isso mexeu com o interior dele. E para além da ausência do pai. Porque ele gostava muito. Claro. E então, o meu filho chegou a um ponto que ele atirou-se do terceiro andar. Porque ele queria morrer. Ele queria... A depressão era tal, o sofrimento era tal que ele não via solução para a vida dele. E eu não sabia o que fazer. E eu tinha que ir trabalhar. Ele ficava sozinho em casa. Tinha que ficar. Porque já não estudava. Já não se comunicava com ninguém. Já não convivia. Perdeu os amigos todos. E chegou a um ponto que ele próprio achou que o melhor seria tirar a vida. A própria vida. E então atirou-se de um terceiro andar. Foi muito, muito, muito complicado. Ele tinha ataques de pânico. Ele ligava para mim. Eu estava no trabalho. Ele ligava para mim. Mãe, mãe, vem depressa. Vem depressa. Eu tenho medo de estar aqui. E era um adulto quase. E eu lá tinha que ir a correr. E eu trabalhava longe. Eu tinha que pedir aos meus colegas para ficarem em contato com ele ao telefone constante até eu chegar a casa. Era muito complicado. Esse processo demorou quanto tempo, mais ou menos? Cerca de 10 anos. 10 anos? 10 anos. E foi assim que você chegou na universão? Foi. Foram mais de 20 testados médicos que eu meti no trabalho para poder dar o acompanhamento ao filho. Portanto, foi uma situação que mexeu com todas as áreas da minha vida. Você fez tudo o que podia, não é? Eu fiz tudo o que podia. Eu procurei médicos. Meu filho tomava 19 comprimidos por dia. E a medicação não sortia efeito. Não. Ele tomava a medicação. Havia momentos em que havia o medicamento SOS que os médicos dão que é o SOS. Que eles dizem, não toma. Só toma mesmo em último, 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 último caso. Eu chegava a esse ponto. Dava-lhe o SOS, mas não resolvia. Não resolvia. Eu já não sabia o que fazer. Foi muito complicado. E eu, de facto, onde eu encontrei ajuda, onde eu encontrei a solução, foi na Igreja Universal. Como é que você tomou conhecimento desse trabalho? Foi através da rádio. Da rádio. Da rádio. No fundo, você tinha uma esperança ainda de reverter aquele quadro. Você nunca... Sim, eu tinha. ...desacreditou totalmente. Embora eu não soubesse o que fazer. Você aceitou logo, vi, ou ainda demorou um tempo para... Eu demorei um tempo. Eu vendo os programas, mas não veio logo. Exato. Porque eu também, como estava também com depressão, eu também não entendia muito bem. E eu até queria vir, mas havia qualquer coisa que me impedia. De vir. Quando você chegou na Igreja, então, teve logo um sinal, uma mudança? Como é que foi? Tive. Logo no primeiro dia. Tive em mim. Eu tive uma mudança extraordinária. Porque aquilo que eu ouvi, quando o pastor começou a oração, a pregação, aquilo parece que dentro de mim houve uma mudança total. Porque toda a minha vida parece que me passou pela frente. Pelo meu pensamento. E eu entendi, comecei a entender o que estava a acontecer com a minha vida. E eu recebi uma força que eu desconhecia. Eu desconhecia. Eu, nesse primeiro dia, eu saí da reunião completamente diferente. Com força, com alegria, com esperança, com fé, com certeza que alguma coisa ia mudar ali. Para além do atendimento que eu recebi logo no primeiro dia. Que me deu muita força, que me ajudou. Porque eu já tinha procurado ajuda noutras denominações. E eu pedi atendimento porque eu sabia que eu precisava de ajuda. E eu fiquei 15 dias à espera do atendimento. E eu não podia. Eu tinha pressa. Eu precisava de resolver a minha vida. A minha situação. Que era grave. Tanto mais que havia o risco dele tentar novamente o suicídio. Conforme os médicos disseram. Que havia 99% de probabilidades dele voltar a tentar o suicídio. Então o risco era iminente. Eu precisava mesmo de ajuda. Mudou a situação? Completamente. Completamente. Meu filho hoje é uma pessoa perfeitamente normal. Ele ficou tanto tempo isolado. Ele não trabalhava. Ele não estudava. Ele não tinha amigos. Ele não se comunicava. Ele não saía à rua sozinho. Ele tinha medo. Ele tinha medo de estar com as pessoas. Ele tinha medo de falar. Ele quando saía comigo à rua. Ou andava de mão dada comigo para se sentir seguro. Ele ficava atrás de mim. E não falava. Era como se ele não existisse. Se nós encontrássemos alguém na rua, por exemplo. A pessoa cumprimentava-me a mim. Mas parecia que não via ele. Como é que estão hoje? Hoje, graças a Deus. Pastor, o meu filho está completamente transformando. Ele frequentou um curso de técnico de contabilidade. Para uma pessoa que perdeu completamente a memória. Ele perdeu a memória. Eu tive que fazer um trabalho de recuperação de memória. Com muita paciência. Com muita paciência mesmo. Porque nos meus pequenos meios que eu tinha, o que é que eu fazia? Eu dizia, Cláudio, vai ali ao mini-mercado. Vai comprar qualquer coisa. Porque eu sabia que ele esquecia-se. Então ele chegava ao meio da rua e voltava para casa. A mãe esqueci-me. E ele vai outra vez. Então foi um trabalho muito prolongado. e muito demorado. Para ele voltar a ter a memória. Para ele voltar a ter confiança nele próprio. A cumprir horários. Tudo isso foi um trabalho muito árduo. Fala dele hoje. Como é que ele está? Hoje ele está completamente diferente. Ele sorri. Para quem ficou 10 anos sem sorrir. Ele sorri. Ele brinca. Ele é amigo. Ele está no Força Jovem. Ele trabalha. Ele voltou à vida normal completamente. Fala de si. Em comparação ao que você disse que era. Como é que você está hoje? O que mudou em você? Eu era uma pessoa que agarrava-me ao tabaco para me preencher. Eu fumava, 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 porque eu sentia um vazio muito grande. Hoje não preciso mais. Não tenho vício. Sou feliz. Tenho muita paz. Tenho tranquilidade. Tenho confiança. Eu sinto-me segura, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está conosco. Então, qualquer coisa, eu recorro a Deus. Eu sei o que fazer. Então, sinto-me forte. Sinto-me confiante. Sinto-me alegre. Com muita paz. E com muita segurança. Em mim. Muito bem. Quem está passando o que você passou? Depressão? Tem um familiar depressivo? O seu conselho? Que venha à Igreja Universal do Reino de Deus. Porque, para mim, é o único sítio onde, de facto, se encontra a solução para resolver o problema. Porque a depressão, pelo tratamento médico, pode até minimizar momentaneamente. Mas depois volta ao problema. O problema do seu filho foi além da depressão, esses transtornos todos, você depressiva tantos anos, você confirma e prova que tem cura para a depressão. Eu provo. Não há mais medicações? Não. Estão curados? Completamente curados. Nunca mais, nunca mais. O meu filho tomou medicamentos. Nunca mais. Nunca mais. Aliás, assim que eu encontrei o recurso para a solução, eu nunca mais lhe dei medicamentos. E ele ficou curado. A senhora frequenta qual a Universal? Da Baixa da Banheira. A senhora sabe a morada? É a Estrada Nacional 11. O número não sei. O 243 está ali no ecrã. O 243. E você que nos assiste está passando uma situação semelhante. Perto da sua casa tem uma Igreja Universal. Você pode nos procurar ainda hoje. Qualquer Igreja Universal tem as portas abertas. Eu, por exemplo, vou estar no Templo Maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, ali perto do metro de Xelas. E perto da sua casa tem uma Universal. Você pode nos contactar pelo WhatsApp, o 91861 7038. Eu, pessoalmente, vou estar respondendo cada mensagem. Se você ligar agora para o SOS, tem pessoas para te atender, o 21836 8008, como também o nosso site, onde você encontra todas as moradas e vai ter todo o apoio da nossa parte. Você veja que a dona Elisa, desde o primeiro instante, ela recebeu todo o apoio e aquilo que ela ouviu nos programas, porque ela acompanhou os programas como você está acompanhando. Ela teve a oportunidade que você está tendo e hoje ela vê na vida dela o que outra hora ela viu na vida das pessoas através dos programas. Nós estamos provando, assim, a seriedade desse trabalho e que, realmente, como o bispo dizia há pouco, nós falamos da cura e está aqui provado. Que há cura, há transformação, até mesmo quando o problema parece impossível de se resolver. Porque, infelizmente, muitos casos parecem possíveis, bispo. A senhora Elisa conseguiu a libertação do filho que tinha depressão. Coloque aqui para mim, por favor. Tira essa imagem. Coloque aqui a imagem da reunião, por gentileza. Pode tirar. Isso. Deixa a imagem da reunião. Essas pessoas que têm chegado à Universal são pessoas que vêm de todos os locais e são pessoas, cada qual tem a sua religião. E nós não tratamos de religião na Universal, não tratamos de religião, respeitamos a todas as pessoas e as suas escolhas. O trabalho da Universal não é um trabalho religioso, no sentido de tirar as pessoas de suas crenças para que elas venham participar, serem membros da Universal. Aquelas que chegam à Universal são libertas, são abençoadas, têm a vida transformadas e a maioria delas permanecem ali, fazem parte da Universal. Porém, você que é aquela pessoa que diz assim, eu não quero fazer parte, eu quero apenas chegar à igreja, receber a oração, a solução para os meus problemas e nada mais do que isso. Pois bem, essa é a proposta. Nós não estamos aqui agregando pessoas para a Universal. Nós estamos falando do poder de Deus, do poder da fé, nós estamos falando de um Deus que funciona. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus hoje. O mesmo Jesus que curou, que libertou, o Jesus que curou cegos, paralíticos, que multiplicou pães e peixes. Esse Jesus continua igual, ele não mudou, ele continua grande, poderoso. Agora, a decisão de chegar ou não à Universal é sua. Você toma a decisão. Nós aqui mostramos os resultados, nós mostramos os milagres. Agora, avalie você, você é uma pessoa inteligente. Uma coisa é alguém chegar para você e falar um monte de coisas sem provas, um monte de mentiras, que é o que acontece. E outra coisa é alguém chegar para você com factos, com provas, que pode provar para você que tem solução. É o que nós fazemos. Nós provamos que tem jeito, que tem solução, que você pode ficar livre de todo o sofrimento que acompanha a sua vida há muito tempo. O tempo dos milagres não passou. Mesmo Jesus, repito, que curou no passado, continua a curar nos dias de hoje. Eu vou conversar daqui a pouquinho com a Olga Mateus por Skype. Mas antes, eu vou colocar uma matéria que fala da grande concentração de fé e milagres que acontece todos os domingos no nosso Templo Maior, que é a sede da Universal em Portugal, que fica na Dr. José Espírito Santo 36. Veja só essa matéria. É a reunião mais aguardada da semana. Aos domingos, na Igreja Universal, acontece uma reunião de fé, onde milhares de pessoas se unem para uma renovação interior e um encontro com Deus, onde tudo se transforma. A reunião de domingo na minha vida é como se fosse um alimento para começar a semana bem. Venho sempre buscar uma direção de Deus para aquilo que eu preciso de resolver. E é sempre muito boa, porque a palavra que dão, ela conforta, é uma palavra que levanta. Com a palavra que nós recebemos aqui, a orientação também e a força, a força interior que nós recebemos, é quase uma recarregar as pilhas para a semana. Então, é a minha força, é o meu alicerce. Os domingos são muito importantes para a minha semana. Cada dia que a gente vem é uma novidade de vida, recebo a palavra, recebo o fortalecimento espiritual. É como um alimento, né? Alimento, o nosso corpo físico precisa de arroz, feijão, etc. Verdura. O meu espírito precisa da palavra de Deus e a que eu recebo. Que é aqui que nós encontramos o que é ter Deus no coração, o que é ter Deus numa vida, o que é viver com Deus. Pronto, é na igreja. Uma concentração de fé e milagres, um encontro de famílias com mensagens e orações para todas as áreas. Uma reunião que serve de alicerce para as lutas e dificuldades do dia a dia, onde uma força é passada e uma fé é transmitida em cada uma das palestras. Nós podemos ver na Bíblia que todas as pessoas sofridas e desesperadas que chegavam até Jesus, elas eram curadas quando havia manifestação da fé. Jesus dizia, tua fé te salvou. A tua fé, a tua fé. Amém, pessoal? Ou seja, não era a fé de Jesus, era a fé da própria pessoa. É a sua fé que muda a sua vida. Lugar de oração e de uma entrega a Deus, utilizado por milhares de pessoas que o priorizam na sua vida e que culmina com a transformação total, começando no interior e que abrange todas as áreas da vida. Era uma vida de tráfico, era uma vida de rua, de noitadas. Então, hoje em dia, não, hoje em dia é uma vida com cabeça. Eu era uma jovem vazia, muito triste, tinha problemas em casa, meus estudos estavam todos bloqueados. Em toda a minha vida sentimental, estava tudo do avesso. Mas desde que eu comecei a vir a essas reuniões, tudo mudou. Agora eu sou feliz, eu não conseguia dormir, agora já consigo dormir. Já não tenho mais ataques de pânico, de ansiedade, como eu tinha antes. E em todas as áreas da minha vida, eu agora tenho paz, eu tenho força também para passar para os outros. Porque eu recebo, então eu também consigo dar. Todos nós queremos estar bem em todas as áreas, não é? Tem que haver um equilíbrio para nós estarmos bem. Não pode ser só profissionalmente, ou só saúde, ou só... Então, eu tenho visto em tudo, a minha saúde mudou, a minha vida profissional também está muito bem, e vai, portanto, cada vez melhor. A ambição vem sendo cada vez maior, mas também vejo resultados, não é só ambição, ou desejos, ou sonhos e projetos. Eu tenho visto concretizar na minha vida. E pronto, e todas as áreas têm estado a encaixar, isso é ótimo, não é? Eu era uma pessoa que eu tive depressão. E a depressão, ela está sendo diagnosticada pelos médicos como um dos sintomas que está matando, né? Então, se eu não tivesse chegado até o meu Senhor Jesus, eu talvez, talvez não, eu tenho certeza, eu não estaria viva. Hoje eu tenho vida, hoje eu sorri, hoje eu sou a pessoa mais feliz, hoje eu vivo sorrindo. Hoje mudou, eu tenho alegria, eu passo essa alegria para as pessoas, as pessoas veem isso, é notório. O meu casamento é um casamento abençoado, a minha família fala que eu mudei de água para o vinho. Eu, hoje, eu não dependo mais de ninguém. A minha personalidade, a minha visão, o meu contacto com a sociedade, com os meus amigos, com a família, o meu testemunho geral, na minha área económica, na profissão, na saúde, sei lá, tanta coisa mudou. Porque quando nós mudamos por dentro, e isso é um trabalho que é feito com Deus, em comunhão com Deus, quando nós aceitamos esse trabalhar e esse moldar de Deus na nossa vida, tudo muda. Domingo para uma nova vida, na concentração de fé e milagres, às nove e meia, no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, e em todas as igrejas universal do país. Saiba mais em igrejauniversal.pt ou pelo SOS Espiritual, 21836-8008. Nós tivemos, domingo passado, a visita do Bispo Macedo. Ele esteve conosco, uma passagem muito rápida aqui para Portugal. Ele veio de um outro país, onde ele fez reunião. E Portugal, ele passou por aqui, fez, foi uma passagem rápida no final da semana, e fez a reunião no domingo, e já logo viajou para outra missão, outra viagem missionária. Porque o Bispo tem andado pelos países, então uma hora ele está no continente, daqui a pouco está em outro, enfim. E a reunião desse domingo foi muito, muito abençoada. Foi a grande concentração de fé e milagres, em que muitas pessoas estiveram conosco. E o Bispo Macedo falou algo muito importante para as pessoas que ali compareceram, que vai acontecer no próximo domingo. Ele anunciou, ele anunciou uma oração especial que nós teremos nesse próximo domingo, ali no nosso Templo Maior. Queria colocar para vocês esse momento, desse anúncio que o Bispo Macedo fez. Acompanhe. Você que um dia foi casado, mal casado, tentou novamente, você que está buscando uma pessoa que venha completá-la, completá-lo. Então, domingo que vem, nós vamos ter aqui uma oração, uma busca para resolver o problema de casamento. Amém? Oração para os casais, para os lares, para as famílias. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você é mal casado, seu dinheiro não vale nada. Senhorão! Então, não adianta você ter tudo nesse mundo, sabedoria, profissão, dinheiro, sucesso, se você não tem, se você não tem uma companheira ou um companheiro de verdade, de Deus, você vai ser infeliz. Não tem jeito, você será infeliz. A felicidade começa com Deus, você tem um relacionamento com Ele. E continua essa felicidade aqui na Terra fisicamente, porque nós somos espíritos, mas também somos carne, não é verdade? Nós precisamos de ter alguém do nosso lado para a gente apertar, pegar, abraçar, beijar. Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Por isso que Deus criou o casamento. Sim ou não? Então, é a cruz. Você tem um relacionamento com Deus, primeiro lugar. Depois você tem a criatura do seu lado, a esposa ou o esposo e tal, que é de Deus também, porque se não for de Deus, vai ser o inferno. A cruz vai ficar assim, ó. Compreenderam? Domingo que vem, traga sua esposa, seu marido ou, sei lá, ou seu ex. Dá um jeitinho, conversa com ela. De repente a coisa muda e domingo que vem você está casado novamente. Amém? Veja só o que aconteceu na vida desse casal, a Mônica e o Miguel. O Miguel era viciado em internet e sites de amizades. E esse casal chegou ao divórcio. Mas, na Universal, tudo mudou. E você vai saber como. Veja só essa história. Eu era um homem viciado em tabaco, em internet, nos sites de amizades. Eu era DJ. E a minha vida, essa vida que eu levava, levava-me à destruição da minha família. E sempre estava doente, febres constantes, gripes fortes. E tudo isso fazia com que eu me sentisse um vazio dentro de mim. E eu então, aí está, como eu sentia-se vazio, tentava preencher com as noites, com as mulheres. Claro, quando eu falo em mulheres já havia traições. E, claro, ia tudo de mal para pior. Pronto, como ele tinha a profissão de DJ, eu via muitas mulheres a ir ter com ele. Tinha muitos ciúmes, muitas desconfianças. Depois, um dia mais tarde, eu pensei que se engravidasse, talvez resolveria a minha situação de casamento. Então, eu engravidei. Aí, penso que não piorou mais as coisas. Porque eu fiquei mais tempo em casa e ele mais tempo estava livre para andar na noite. Aí, eu, tanto sofrimento, de tantas discussões, a minha filha a participar nessas discussões, a assistir. Eu decidi ir a uma cartomante. Então, fui a uma cartomante, mas nada resultou. Eu fui mesmo a baixo. E pensei que não existia mais solução para o nosso casamento. Aí, sim, apanhei uma traição dele e saí de casa. Ou seja, um divórcio evidente. E, nessa situação, a senhora pode dizer que isso foi o fundo de poço da vida de vocês? Para mim, foi. Para mim, foi porque eu pensei que ele era o homem ideal, na altura, para mim. Mas, de dia para dia, a situação piorava e eu não via solução para os meus problemas. Então, eu decidi, olha, este é mesmo o fundo do meu poço. Tenho mesmo que desistir da pessoa que eu amo. Então, a senhora lembrou do centro de ajuda, voltou. E qual o resultado, senhora Mônica? Pois, está perfeito o nosso casamento. Há diálogo. Temos uma filha maravilhosa. Agora, não preenchemos... Saímos mais juntos os três. Antes, estávamos sempre acompanhados com os amigos. Porque não nos sentíamos bem, um com o outro, estarmos os dois sozinhos. Agora, não. Agora, partilhámos tudo um com o outro e a nossa filha também, juntamente. Quem é hoje o Sr. Miguel? É assim, eu... Sinto-me agora um homem. Antigamente, eu não era. Eu até poderia dizer que eu era uma criança. Tinha atitudes de criança. Mas eu agora não sei dar valor à minha família. Dedico-me à minha família. E hoje estamos felizes. E esse vazio que nós sentíamos, que eu sentia, desapareceu. Está preenchido. Tem paz, tem alegria. Mesmo pessoas da minha família, às vezes, vão à minha casa e dizem... Eu não percebo o que é que tem nesta casa. Parece que há paz, há luz, há qualquer coisa diferente. Porque eles notam isso em nós. E cada vez a nossa vida está melhor. Então, hoje, vocês podem definir o casamento de vocês e a vida de vocês como realizado. Está assim. Está tudo restaurado. Hoje, feliz? Feliz. Muito feliz, sem dúvida. Bem, depois de ter vencido tudo isso, problemas gravíssimos, qual seria o conselho de vocês para essa pessoa que nos acompanha agora, esse casal, essa esposa, que também tem enfrentado o que a senhora enfrentou, essa dor. Qual o conselho? Vamos começar pela senhora. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa? O que eu tenho para dizer é que eu também já fui ouvinte. Então, tudo o que eu ouvia, eu às vezes eu dizia... Será mesmo a solução certa? Então, tente, venha ao Centro de Ajuda, procure ajuda, que você, mesmo o tema diz, não desista, vai em frente. Se tem os seus problemas, se quer resolvê-los, aqui vai conseguir. E o senhor? Já foi tudo dito, mas já é realmente isso. É, não desista dos seus sonhos, porque todos os problemas têm solução. E sou sincera, é só mesmo aqui no Centro de Ajuda que encontra essa solução. Porque eu tentei procurar em vários sítios e não o encontrei, só mesmo aqui. Um casamento feliz e bem estruturado é um dos maiores bens que o ser humano pode conquistar. Mas muitos, por mais que tentem, não conseguem alcançar a felicidade nesta área da vida. Os casais precisam estar unidos e fortes, para que juntos possam enfrentar as adversidades que surjam no seu caminho e vencer. Você que um dia foi casado, mal casado, tentou novamente, você que está buscando uma pessoa que venha completá-la, completá-lo, então, domingo que vem nós vamos ter aqui uma oração, uma busca para resolver o problema de casamento. oração para os casais, para os lares, para as famílias, porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você é mal casado, o seu dinheiro não vale nada. Não permita que a sua situação familiar pior para fazer alguma coisa. Venha e junte-se às milhares de pessoas que oram pelo seu casamento e pela sua família e que já obtiveram a transformação no seu lar. Este domingo, às nove e meia, venha receber a oração especial de doze casais de Deus, que abençoarão a sua vida sentimental. Nós, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, temos o privilégio de podermos orar pelas famílias, pelos lares, pelos casamentos, porque nós temos um casamento, nós temos um testemunho. Primeiro eu tenho uma aliança contigo, depois eu tenho a aliança com a minha esposa. O bispo Domingos, da mesma forma, e os demais bispos, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, têm uma vida familiar. Nós somos exemplos. Exemplos de união, exemplos de fidelidade, de parceria, de companheirismo. Então nós podemos, meu Pai, pedir a Ti, pelo Teu povo. Então você que quer felicidade na sua família, felicidade no seu casamento, nós teremos esse momento anunciado aí pelo bispo Macedo. Será muito importante. Eu estarei com mais doze, mais onze casais. Comigo, doze casais. Vai estar o pastor Pedro com a esposa dele, com a Sílvia. Vai fazer parte dos doze casais. Teremos o pastor José com a sua esposa, a esposa do pastor José, a Ana. Teremos outros, o bispo Ricardo com a sua esposa, Cássia. Teremos, enfim, doze casais. Doze casais. Pastor Alain, sua esposa Fernanda. O Maione e a Bárbara. Isso. Então são onze casais, onze casais comigo, formando doze casais. Doze casais ao todo. Às nove e trinta nesse domingo, no nosso Templo Maior. Nós vamos, a bênção, como o bispo Macedo falou, na oração que ele fez a Deus ali no altar. Que nós, pastores, bispos da Igreja Universal, nós temos a condição de orarmos pelas pessoas. Pedimos pelas famílias, porque temos família. De orarmos pelos casamentos, porque temos um casamento. Temos uma família. Então, o que Deus nos deu, nós podemos dar para as pessoas. Nós só podemos dar o que temos. Ninguém pode dar o que não tem. Então, nós podemos orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Nesse domingo, nove e trinta no Templo Maior, conforme você viu aí, nessa matéria que colocamos. Bem, a senhora Olga está conosco no Skype, e ela vai conversar, vai falar um pouquinho da sua história. Bom dia, Olga, tudo bem? Bom dia, bom dia, bispo. Tudo bem, obrigada. Como vai a senhora? Bem, obrigada. Ah, o seu semblante, o seu semblante, há um tempo atrás, não era esse semblante alegre, não é? Não tinha esse sorriso nos lábios? Como é que era? Não, eu quando cheguei à igreja, cheguei muito perturbada. Eu tinha doenças físicas e espirituais, eu sentia muito mal, tremenda agonia, recorrei a vários sítios, tinha vários problemas, se fosse financeiro, se fosse no trabalho, se fosse na família, nada estava bem, tudo era um inferno, uma agonia, eu não tinha depressão, eu tinha perturbação, havia várias coisas na minha vida que não estavam bem, inclusive uma doença, um problema de estômago que ninguém conseguia descobrir o que é que era, eu recorria a vários médicos, eu experimentei montes de medicamentos, diziam-me que era sistema nervoso, não encontravam explicação, mandavam-me fazer exames médicos para tentarem descobrir o que é que realmente eu tinha, nem eles próprios conseguiam explicação para o meu problema, visto os sintomas que eu trazia e visto o resultado dos exames que dava sempre tudo bem, eu tinha sempre uma saúde impecável e eles não encontravam justificação para o meu estado, eu via vultos, eu ouvia vozes, eu sentia presenças, era uma agonia, era um tormento, eu não dormia, ou o pouco que eu dormia, muitas vezes eu saía da cama a correr, não sei como é que eu fazia aquilo, mas era um desespero, era um desespero. E esse problema durou quanto tempo, Olga? Isto foi aos poucos, isto começou, por volta dos meus 20 anos, eu comecei a ver vultos, via pessoas que já tinham morrido, pessoas que eu não conhecia, foi aumentando ao longo dos anos, eu não percebia o porquê, eu recorria a outras pessoas, pessoas, inclusive bruxos e cartomantes, porque era alguém que dizia-me que era alguém que tinha morrido, que era alguma coisa, alguma promessa que alguém não tinha feito, era coisas assim, eu fui entrando nesse mundo de bruxaria, com as bruxarias vieram as doenças, inclusive cheguei a fazer retuéis que eles me diziam para eu fazer, na busca e acreditando que eu ia encontrar a minha solução, mas não, a minha vida cada vez ia piorando mais, a minha revolta cada vez ia sendo maior, derivada às falsas promessas, eu era extremamente revoltada, cheguei a um ponto que qualquer coisa já era muito tipo eu discutir, eu discutia com toda a gente, fosse onde fosse, fosse com quem fosse, foi um desespero muito grande ao longo de vários anos, ao longo de vários anos, depois já que vieram as doenças, vieram também os problemas no casamento, inicialmente as coisas correram bem, depois começaram a correr mal, era o meu marido doente, quando era o meu marido era eu, não havia uma paz, não havia tranquilidade, não havia uma harmonia em lado nenhum, onde eu queria estar não estava, se eu estivesse de um lado não estava bem, quando estava aqui queria ir para acolá, ou seja, era um tormento dia e noite. E hoje, como é que está a sua vida hoje? Esses problemas foram resolvidos? Como é que está a sua família? Hoje está tudo bem, graças a Deus, eu cheguei à igreja através de um programa de televisão, também muito desconfiada, achando que não era realmente como eles diziam, mas fui fazendo o propósito do copo da água inicialmente, cheguei a mandar mensagem para o programa, para ver se realmente era verdade, para contestar sim que realmente era verdade, e passados cinco minutos aparecia a minha mensagem, exatamente igual como eu tinha escrito, e então eu vou lá, fui, fui no primeiro dia muito desconfiada, fiquei na última cadeira, quando lá cheguei, fui muito bem recebida, ninguém me perguntou de onde é que era, o que é que eu queria, o que é que eu vinha ali fazer, falaram-me de Deus, fizeram a oração, chamaram-me para o grupo, logo no primeiro dia, senti melhoras em mim, que eu tinha vários problemas na coluna e nas pernas, e a partir daquele dia, eu nunca mais até hoje, eu soube que era uma dor de costas, uma dor de pernas, nunca mais, nunca mais, falaram-me de Jesus, que eu já não acreditava, explicaram-me como é que era, que bastava só eu acreditar, se eu me dedicasse, se eu confiasse, que Jesus ia mudar a minha vida, que ia transformar a minha vida, e foi assim aos poucos, fui sendo orientada pelos pastores, fui obedecendo aquilo que eles me diziam, fui assistindo às reuniões, fui fazendo as correntes, e foi pouco a pouco, foi dia após dia, fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando, até hoje, hoje eu estou curada, estou liberta, já não vejo nada daquelas coisas, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, o meu casamento é tranquilo, a minha família vive em paz, abri o meu próprio negócio, muitas coisas mudaram, então, estou bem, graças a Deus, estou muito bem. Está certo, então, agradeço muito o seu testemunho, que Deus abençoe muito mais a sua vida, a senhora frequenta a Universal em Loulé, não é isso? Sim, sim, na rua Padre António Vieira, número 141, ao pé do Centro Comercial Charlot. Está bem, então, obrigado pela participação, bom dia. Muito obrigada, bom dia, Deus abençoe. A senhora também. Existe solução para você, tem jeito para a sua vida, nós temos, inclusive, vários pedidos de oração, as pessoas, desabafos, porque não adianta apenas você pedir para colocar o seu nome na oração, se você não faz a sua parte. Ora por mim, claro, vamos orar, mas se você não fizer o que tem que ser feito, não vai resolver nada. Esse é um dos defeitos de muitas pessoas, elas ficam pedindo oração, e elas pedem, pedem oração, mas elas não agem, quer dizer, orar por você, nós vamos orar, e oramos todos os dias, mas, minha amiga, meu amigo, o milagre só acontece quando a pessoa faz a parte dela, Deus faz a parte dele quando nós fazemos a nossa parte. Por exemplo, nós estamos aqui na programação, ao vivo nessa programação, falando dos milagres, falando o que Deus tem feito, quer dizer, estamos fazendo a nossa parte, nós estamos mostrando para você que tem jeito para a sua vida. quando você toma a atitude de chegar a uma universal, então, você faz a sua parte, você age a sua fé, e Deus, consequentemente, fará a parte dele. Então, depende de cada pessoa, você tem que agir a sua fé para que Deus, então, venha fazer a parte dele. Nós temos recebido pessoas novas que nunca estiveram na universal todos os dias, todos os dias, pessoas pela primeira vez que têm assistido aos nossos programas e elas têm crido, elas têm acreditado no que nós temos falado. Elas têm visto a sinceridade dos nossos programas, sabem que somos pessoas idôneas, sabem que somos pessoas sérias, sabem que somos pessoas que realmente prima pela verdade, mostramos os depoimentos, mostramos os testemunhos, quem vive na luz pode transmitir luz, quem vive nas trevas só pode passar trevas para os outros, quem está na escuridão só pode levar a escuridão para os outros. Nós temos a luz de Deus para dar para você, a luz do Espírito Santo, a luz da palavra de Deus que transforma, que muda a vida de qualquer um. Se você chegar a uma universal, seja ela um templo simples, não tem problema, você pode entrar, ali você vai encontrar um pastor de fé que vai te ajudar, que vai orar por você e por toda a sua família, está certo? Dentro de instantes teremos esse momento de oração aqui no programa. Há um pedido de uma amiga, quer dizer, ela está desesperada, ela faz um desabafo, não é, professor Pedro? Sim, senhor Bispo, ela diz assim, bom dia, tenho muitos problemas na vida sentimental, tive um casamento de 10 anos em que era agredida verbal e fisicamente, para não aguentar mais aquela situação, acabei por me separar, depois disso envolvi-me com outros relacionamentos que também não davam certo, ou era traída, ou a pessoa de um momento para o outro vai embora sem explicação. Fui a uma vidente que me disse que me fizeram um ritual e por isso não tenho sorte, sinto-me mal, rejeitada e não sei mais o que fazer, só queria ser feliz, ajudem-me por favor. Olha só, amiga, a vidente falou que você não tem sorte e isso você já sabia, não te deu solução. O que nós estamos propondo aqui é uma mudança e o fato de você nos enviar essa mensagem mostra que você quer mudar. Então ainda hoje, ou no mais tardar, neste domingo que inclusive serão feitas orações, são 12 casais que vão orar pela vida sentimental das pessoas, às 9h30, neste domingo, esteja conosco. Além de participar da reunião, se for no Templo Maior, eu me procure pessoalmente ou ao Bispo Domingos, nós vamos te ajudar, nós vamos te orientar e vamos arrancar este mal que está causando esse sofrimento na sua vida e a sua sorte será mudada porque você não depende da sorte, você depende dessa vontade, dessa força que você tem no seu interior de ser feliz e é essa fé, essa vontade que vai trazer você até aqui. Muito bem, então não sofra mais, você que está desesperado, aflito, não sofra mais porque tem jeito, tem solução para a sua vida. Eu vou colocar o intervalo agora que fala de uma santa ceia muito especial que nós teremos nesta quarta-feira em todo o mundo, onde há uma Igreja Universal do Rei de Deus e nós estamos aí caminhando para 200 países no mundo, onde tem a Universal, nós teremos nesta quarta-feira uma santa ceia muito, muito especial. E eu queria colocar essa matéria que fala exatamente sobre isso, sobre esta cerimônia que é a mais importante cerimônia da Igreja do Senhor Jesus. Acompanhe. A Santa Ceia é uma cerimônia muito especial. É a representação do sacrifício feito pelo Senhor Jesus. Através do pão que simboliza o seu corpo e o cálice com o sumo de uva que representa o seu sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Bebei dele todos porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue não tem parte com Cristo. Quando participamos da Santa Ceia apoderamos-nos da vida que o sacrifício do Cordeiro de Deus nos concedeu por meio da sua morte e ressurreição. Quem participa da Santa Ceia entra em aliança com o Senhor Jesus e encontra a nova vida que vem de Deus. Se a vida que você deseja saúde paz perdão avivamento batismo com o Espírito Santo então esteja connosco nesta quarta-feira a Santa Ceia especial e juntos vamos nos sentar à mesa com o Senhor e celebrar com alegria e gratidão o que Ele fez por amor a todos nós. Quarta-feira às 20 horas no Templo Maior Rua Doutor José Espírito Santo número 36 a 200 metros do Metro de Chelas e em todos os templos da Universal. Também teremos nos outros horários na quarta-feira especialmente às 8 da noite uma Santa Ceia especial na oportunidade nós teremos um trecho da novela Jesus que mostra o momento da Santa Ceia momento em que Jesus pegou o pão e o cálice e consagrou abençoou e deu aos seus discípulos dizendo isto é o meu corpo que é dado por vós isto é o meu sangue o sangue da nova e eterna aliança então nesta quarta-feira queremos fazer esse convite a todos se você quer ter parte com Deus Jesus disse que aquele que come a sua carne bebe o seu sangue tem a vida eterna e ele ressuscitará essa pessoa no último dia mas quem não participa não tem parte com ele se você quer ter parte com Deus então você não deve perder a Santa Ceia inclusive há muitas pessoas que já há muito tempo não participam de Santa Ceia isso é um problema grave porque a Santa Ceia é o alimento para aqueles que amam a Deus que querem seguir a palavra dele que querem preservar a sua alma a sua salvação até o final então nesta quarta-feira Santa Ceia Especial vamos aguardar a todos vocês pegue agora o seu copo com água e chegue perto da sua TV vamos falar com Deus é momento de oração em nome do Senhor Jesus meu Deus eu quero pedir nesta hora em favor de todas as pessoas que estão aflitas angustiadas deprimidas amarguradas as pessoas que não tem paz não tem saúde não tem alegria as pessoas que tem vivido aprisionadas aos problemas as angústias as aflições as pessoas que tem vivido uma vida de tormento de dor de aflições eu peço por elas eu peço por aqueles que não tem paz que não tem saúde aqueles que estão no leito de dor pessoas meu Deus que estão desenganadas pela medicina eu peço por elas eu peço pelos que sofrem sofrem com problemas familiares problemas de vícios doenças incuráveis depressão todos que sofrem com a depressão em nome do Senhor Jesus livra essa criatura dessa depressão dessa dor da alma dessa angústia oh meu Deus livra das maldades das injustiças das traições livra essa criatura que sofre eu te peço meu Deus em favor de todos eu peço que o Senhor liberte e abençoe a todos abençoe o copo com água e todos que beberem sejam abençoados é o meu pedido e eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus amém e graças a Deus vamos beber da água beba com fé pois é minha amiga meu amigo nós estamos no final da nossa programação quero dizer a todos que tem problemas de depressão que todas as sextas-feiras nós temos uma reunião para as pessoas depressivas e eu mesmo realizo essa reunião ela acontece meio dia todas as sextas-feiras meio dia para você que sofre com depressão ou tem um familiar depressivo se você quiser a minha ajuda é só você nos procurar o templo maior nesta sexta-feira meio dia uma reunião somente para quem sofre com depressão tá certo e nesta quarta nós nos encontraremos na Santa Ceia às oito da noite no templo maior com o Dr. José Espírito Santo 36 a 200 metros do metro de Shellas eu bispo Domingos Siqueira com a equipe de fé estaremos à sua inteira disposição e eu juntamente com a minha equipa de fé estaremos prontos para te ajudar tá certo forte abraço a todos e até o nosso próximo programa Música 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 Música